A oposição perdeu a queda de braço com o governo e não conseguiu convocar o ministro Antônio Palocci para dar explicações na Câmara sobre o aumento de seu patrimônio. Bate boca logo cedo na Câmara dos Deputados. Mais uma vez o assunto do dia foi o ministro chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. O líder do PPS, Rubens Bueno, ficou irritado porque os seguranças não queriam permitir que ele colasse nas paredes cartazes com os dizeres blindagem Palocci. Mas ele colou assim mesmo. Foi um protesto contra os governistas que conseguiram suspender a sessão que votaria a convocação do ministro chefe da Casa Civil. Mas logo depois, com segurança, arrancou o cartaz. A oposição ainda tentou aprovar a convocação de Palocci no plenário. Também não conseguiu. Nós vamos trazer o ministro Palocci. Mais cedo ou mais tarde nós vamos trazer. O governo não pode usar de atos autoritários para impedir que a oposição vote os seus requerimentos. A oposição quer explicações sobre as denúncias da Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, antes de assumir a Casa Civil, Palocci multiplicou o patrimônio por 20 nos últimos quatro anos. Comprou um escritório e um apartamento que somados passam de 7 milhões de reais. Tudo devidamente explicado, segundo o governo. O que a oposição quer é desestabilizar o governo. Nós não vamos aceitar isso. Vamos continuar com a nossa tese, com o nosso trabalho aqui no Congresso. A oposição vai insistir. Na semana que vem tenta votar a convocação do ministro Palocci em quatro comissões diferentes da Câmara. E o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, reafirmou hoje que não há motivos até agora para se mover uma ação contra o ministro. O Procurador-Geral da República declarou hoje que não há elementos para abrir uma investigação sobre o aumento de patrimônio do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. E a oposição voltou a pedir esclarecimentos sobre o caso. O PPS pediu à Procuradoria-Geral da República abertura imediata de investigação contra o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. A representação se baseia em reportagem da Folha de São Paulo de domingo. O jornal disse que Palocci multiplicou o patrimônio por 20 em quatro anos, com a compra pela empresa dele de dois imóveis no valor total de quase 7 milhões e meio de reais. O ministro, em nota, esclareceu que os imóveis foram comprados com o dinheiro de consultoria prestadas por sua empresa a empresas privadas, no período mencionado pelo jornal. O Procurador-Geral da República disse que as informações de que dispõe hoje não são suficientes para abrir um inquérito. Na verdade, os dados de que nós dispomos, que são aqueles noticiados pela imprensa, são absolutamente insuficientes para formar qualquer juízo. Hoje, numa nota dirigida a senadores, a assessoria de Palocci ressaltou que parlamentares não estão proibidos de ter atividade empresarial e que 273 deputados e senadores da atual legislatura são sócios de estabelecimentos comercial, industrial, de prestação de serviços ou de atividade rural. Na nota, a assessoria da Casa Civil argumenta que a passagem pelo Ministério da Fazenda, como foi o caso dele, proporciona a quem ocupa o cargo de ministro uma experiência única, que dá enorme valor a estes profissionais no mercado de capitais e em outros setores. E cita personalidades que, depois da experiência no governo, se transformaram em banqueiros, diretores de instituições financeiras ou consultores de prestígio. O presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, Sepúlveda Pertence, reafirmou hoje que não há razão para investigar a evolução do patrimônio do ministro Palocci. Sepúlveda esclareceu, porém, que quando o ministro consultou a comissão sobre as atividades da sua empresa de consultoria, não revelou a existência de dois imóveis, mas de apenas um, e também não informou os valores. Sepúlveda explicou que não cabe investigação porque o dever da comissão é acompanhar a evolução do patrimônio das autoridades durante o exercício da função. O que foi adquirido antes não é de competência do órgão. O caso Palocci foi o principal assunto em debate no Congresso. Parlamentares governistas defenderam o ministro, enquanto os de oposição insistiram que ele venha a público prestar mais informações. Por que é que o ministro Palocci está se recusando a dizer quem são seus clientes? Por que é que ele não diz o quanto recebeu desses clientes? Senadores governistas afirmaram que Palocci está proibido por contrato de divulgar detalhes dos clientes. São estabelecidas condições de confidencialidade, são estabelecidos contratos que prezam pelo respeito à confidencialidade e que só podem ser objeto de informação pública se houver a anuência das partes para que isso ocorra. A oposição pede investigações sobre o enriquecimento do ministro-chefe da Casa Civil do Palácio do Planalto, Antônio Palocci, nos quatro últimos anos. Antônio Palocci cancelou a participação em um evento no Rio de Janeiro e apareceu ao lado da presidente Dilma pela primeira vez, depois da divulgação de que seu patrimônio teria sido multiplicado por 20 nos últimos quatro anos. No final de semana, ele havia emitido uma nota com esclarecimento sobre os bens. Hoje o DEM e o PSDB protocolaram representação para que o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ligado ao Ministério da Fazenda, verifique a evolução patrimonial de Palocci. Já o PPS foi ao Ministério Público pedir investigação. Não mostra a origem, não mostra quais são os clientes que a empresa contratou e não mostra como é que esse dinheiro foi parar na conta dele na compra de um imóvel na pessoa física. Então, muitas dúvidas precisam ser esclarecidas. Qualquer fato, quer dizer, que envolva autoridades públicas, merece sempre, como você falou, esse olhar mais cuidadoso. Aqui na Câmara, o DEM já protocolou o pedido de convocação de Antônio Palocci e do presidente da Comissão de Ética Pública. Sepúlveda pertence e disse que o governo não pretende investigar a compra por uma empresa de Palocci, de um apartamento de mais de 6 milhões e meio de reais e de uma sala avaliada em mais de 800 mil, em áreas nobres de São Paulo. O Planalto dá o caso como encerrado. Em conversa com os jornalistas, a presidente Dilma, que se recupera de uma pneumonia, disse que está bem de saúde e, ao ser perguntada sobre a saúde política de Palocci, respondeu que todos estão saudáveis no governo e no país. O ministro Palocci não quis falar sobre o assunto. É preciso que tenhamos serenidade para guardar as explicações, que elas podem vir e firmeza para cobrá-las. Essa é a posição desse momento. Mais um factoide. É uma repetição. Nós já vimos esse filme. É uma iniciativa política que não vai longe. A melhor maneira de acabar com um factoide é esclarecendo aquilo que lhe dá origem. A assessoria de Palocci encaminhou o e-mail a líderes dos partidos, dando explicações sobre a evolução do patrimônio do ministro. Segundo a mensagem, todos os bens de Palocci constam da declaração de renda e os dados fiscais da empresa do ministro são enviados regularmente à Receita Federal. Palocci diz também que não há conflito no fato de parlamentares terem atividade empresarial. E cita ex-ministros e autoridades de outros governos que se tornaram grandes empresários, como Pércio Arida, André Lara Rezende, Pedro Malanho, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Em Brasília, não teve empate, não. O governo conseguiu impedir a convocação do ministro Antônio Palocci no Congresso, Alexandre Garcia, a oposição. Queria mais explicações aí sobre o aumento de patrimônio do ministro. Queria e ainda quer. Só que ontem, por 266 votos a 72, o governo derrubou o pedido da oposição para convocar o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, para explicar como o patrimônio dele se multiplicou por 20 nos quatro anos em que foi deputado federal. Os governistas tentaram minimizar o impasse. Esse é um assunto particular que depende muito dele pessoalmente decidir se quer ou se não quer. Ele, no caso, é o ministro-chefe da Casa Civil. E o governo não quer que Antônio Palocci dê explicações na Câmara, como insiste a oposição. Os ânimos chegaram a ficar exaltados no Congresso. A bronca do líder do PPS era com os seguranças. Eles tentaram impedir que Rubens Bueno colasse cartazes na parede e na porta da comissão. O ato era um protesto contra os governistas, que conseguiram evitar que a convocação do ministro Palocci fosse votada. O jeito foi tentar no plenário. Nova derrota da oposição, que quer explicações sobre as denúncias da Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, antes de assumir a Casa Civil, Palocci multiplicou o patrimônio por 20 nos últimos quatro anos. Comprou um apartamento e um escritório, que somados, passam de 7 milhões de reais. A oposição volta à carga na semana que vem. Já apresentou o pedido de convocação do ministro Palocci em quatro comissões diferentes. E promete não votar nada nessas comissões, enquanto o assunto não entrar em pauta. E nós vamos trabalhar nas comissões até o fim, para garantir a votação do requerimento de convocação do ministro. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse que até a semana que vem, vai pedir informações à Palocci sobre a evolução do patrimônio dele. Mas reafirmou que, por enquanto, não há motivos para se mover uma ação contra o ministro. Para o governo, tudo não passou de uma jogada política da oposição. O que a oposição quer é desestabilizar o governo. Nós não vamos aceitar isso e vamos continuar com a nossa tese, com o nosso trabalho aqui no Congresso. Antônio Palocci é o mais importante ministro do governo. Nem ele, nem o governo julgam que se deva expor publicamente os negócios da consultoria dele enquanto era deputado. Renato. Antônio Palocci é ministro-chefe da Casa Civil, o ministério que realmente toca o governo.